O Estado português e a Universidade das Nações Unidas assinaram dois acordes para a instalação no Polo de Guimarães da Universidade do Minho de uma unidade operacional na área da governação eletrónica. Tenho a certeza de que este projeto irá contribuir para reforçar ainda mais, por um lado, a capacidade de inovação, de conhecimento e de internacionalização da Universidade do Minho em relação com a Universidade das Nações Unidas e ao mesmo tempo contribuir também para valorizar a nossa administração pública. É também uma oportunidade para reforçar a internacionalização do sistema universitário português e da nossa administração pública. Este é um projeto que pode ter um papel também muito importante em termos de potenciar a capacidade da nossa administração pública, conhecer e ao mesmo tempo também divulgar e promover melhores práticas em termos de modernização da administração e, sobretudo, da governação eletrónica do Estado. Segundo uma nota distribuída pelo Gabinete do Primeiro-Ministro, presente na cerimónia de assinatura do acordo, o objetivo desta unidade será o apoio ao sistema das Nações Unidas e aos Estados-membros da organização na transformação dos mecanismos de governação através de aplicações estratégicas de tecnologias de informação e comunicação para contribuir para o desenvolvimento social, económico e inclusivo para a sustentabilidade ambiental, para a paz e segurança.